Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, falou pela primeira vez com um veículo de comunicação. Em entrevista exclusiva, gente, a Record TV Brasília, ele comentou sobre a ação do ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro com relação às joias e a fraude do cartão de vacinas, que foi notícia mundial essa semana. Vamos fazer o seguinte, eu quero ouvir agora só um trechinho da entrevista. Coloca no ar pra mim. A partir do inquérito, de uma investigação sobre vazamento de informações sigilosas referentes às eleições, às urnas eletrônicas, se identificou a possibilidade de fraude também no cartão de vacinas, ou seja, começou investigando um delito e se esbarrou em outro. Daí se gerou esse novo inquérito, que então nos permitiu avançar todas essas etapas até essa fase ostensiva da operação que aconteceu neste momento. O papel do ajudante de ordens é ajudar o seu chefe, é prover o seu chefe das necessidades que ele tenha na sua rotina, no seu dia a dia. E nesse caso concreto, a gente tem um histórico da relação entre o subordinado e o chefe, que apontam que não é crível que a autoridade superior não tenha conhecimento da atuação desse ajudante de ordens. Inclusive porque houve fraude, não só no cartão de vacinação do ex-presidente, mas também da filha menor de idade do ex-presidente. Então não me parece irrazoável que a gente supunha que esse dado não era de conhecimento da autoridade. Além da questão da fraude da vacina, dos cartões, há questões relacionadas ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, há questões relacionadas a um golpe de Estado, há questões relacionadas a outros temas, que nós vamos aí, técnico e juridicamente, analisar e investigar todos eles. Está aí, gente, olha só. E o diretor-geral da Polícia Federal, que vocês viram aí, falou também do andamento da investigação em relações às joias sauditas, vocês lembram? Ele afirmou que Mauro Cid, como ajudante de ordens, atuava sob o comando do chefe, ainda de acordo com o diretor-geral da PF, está perto de concluir essa investigação, esse caso. Veja aí. Eu acho que nesse caso das joias, salvo engano, até já houve, até a própria manifestação pública, de que teria sido delegado para o ajudante de ordens resolver a situação. É uma investigação que tramita na nossa unidade em São Paulo, considerando que a apreensão se deu no aeroporto de Guarulhos e que hoje está na fase de perícias, nossa equipe inclusive está na Suíça, para fazer o contato com a origem das joias, para que então a gente tenha definitivamente um laudo técnico atestando o que são aquelas pedras, a valoração delas e com isso nos permita a conclusão do inquérito policial, a partir também dos depoimentos que ainda vamos colher. Então é um processo que tramita muito celeramente também e que a gente espera em breve espaço de tempo concluir. E mais uma vez, o ajudante de ordens atua sob as ordens do seu chefe. Tá aí gente, a entrevista completa aí com o diretor-geral da Polícia Federal será exibida hoje às 19h30 na Record News. Mais informações você pode encontrar inclusive no nosso r7.com, tá certo?